Vamos ver aqui, a gente tem que pôr aquela que a gente achou da Beard, pronto, agora cara, isso aqui é um puzzle, certo? Vamos logo fazer assim, 3, 4, vamos ver o que acontece, nada. Tá, chegando alguém aqui, não, tá, vamos lá, eu já fiz 1, 2, 3, 4, nada, né, então vamos, 1, 3, 2, 4, tá de brincadeira, olha lá o que a gente conseguiu abrir ali atrás daquela estátua que...